O Parque da Zona Norte em Almeirim recebeu mais de 1.600 crianças que participaram em dezenas de atividades para assinalar o Dia Mundial da Criança, que se comemora a 1 de junho. A Câmara Municipal de Almeirim associou-se à Federação e Associação de Atletismo de Santarém para promover a modalidade através de uma atividade de iniciação ao atletismo. A atividade insere-se num programa de desenvolvimento do atletismo no Conselho. Para além do atletismo, as crianças brincaram em insufláveis e participaram em atividades de pintura, dança, música e jogos lúdicos. A Câmara Municipal de Almeirim Leia jornais em papel. Não seja antiquado.